olá seja muito bem vindo ao canal do zpj informática no vídeo de hoje você vai ver como ativar as agendas estou fazendo esse vídeo aqui porque recebi uma pergunta de um rapaz que ele é surdo né ele quer ativar as legendas nos vídeos não sabe é um vídeo bem simples e se você puder compartilhar e dá um like embaixo já te agradeço pra essa iniciativa aqui e no vídeo de hoje é bem simples o roteiro é esse é você vai aprender a como ativar e configurar as legendas e os idiomas aqui vou te mostrar no celular e vou te mostrar no vídeo no computador para ativar é muito simples a pessoa que não consegue ouvir esse vídeo vai ler esse texto todo aqui né tudo mais já entendeu o a idéia do vídeo já leu também o começo né então a gente vai fazer o seguinte vamos aqui agora em no vídeo né o vídeo está aqui você pode ver que ele está sem legenda estou falando aqui ó tá sem legenda que eu vou fazer vou clicar aqui só clicar ele já vai ativar a agenda a legenda não é 100% mas é dá pra ter uma base e outra coisa bacana você pode ir lá e ajudar também a legendar esse 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 vídeo né pra ativar as legendas o simples simples clique que já resolve colocar aqui no texto aqui ó vamos lá é muito fácil ó marquei tá vendo tá sem agenda marquei legenda só que bacana aí você pode vir aqui nas ferramentas pode vir aqui também legenda você pode colocar automaticamente ou traduzir automaticamente ou adicionar uma nova legenda se você for aqui em adicionar uma nova legenda você pode digitar a legenda certinho no tempo certo entendeu você pode ajudar a legendar esse vídeo tá vendo ele já vem aqui por exemplo aqui ó adicionar nova legenda você pode colocar uma nova legenda português brasil e você pode digitar os caracteres no tempo certo ele já vai te dar que os caracteres que já está escrito você pode editar e agora vamos pro vídeo do celular então pra ativar a legenda no celular é muito simples você vai escolher o vídeo clica no vídeo vou baixar o volume aqui vem nos três pontinhos e vem legendas vou colocar aqui legenda português automático que já identificou com o áudio do meu vídeo em português a legenda não sai 100% mas dá pra ter uma base do que está sendo dito entendeu e essa é a dica de hoje vamos pro final do vídeo beleza é isso obrigado por ver esse vídeo aqui obrigado por ver esse vídeo e deixe nos comentários aí é alguma sugestão de vídeo vocês querem ver e qual situação da gente poder fazer para melhorar esse vídeo não esquece deixar seu curtir embaixo aí e a do próximo vídeo beleza valeu